Olá, Republicanos de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Nós estamos analisando, discutindo, debatendo, dialogando, na verdade, com vocês a respeito do Manifesto Político do Republicanos. Estamos no item 5, Diplomacia e Comércio Internacional Pragmático, e dentro deste item, Diplomacia e Comércio Internacional Pragmático, nós defendemos o apoio ao sistema bilateral e regional de comércio. Nós temos aqui, por exemplo, no Cone Sul, nós temos o Mercosul, que foi criado há 30 anos e, seguramente, precisa ser fortalecido, precisa ser revigorado e precisa ser estimulado. O apoio ao sistema bilateral e regional de comércio é extremamente importante para que a gente possa fomentar a indústria regional, a indústria aqui da América do Sul, do continente norte-americano e, sobretudo, gerar empregos, gerar empregos e renda aqui no nosso continente, mormente no nosso país. É isso que nós defendemos dentro do tópico Diplomacia e Comércio Internacional Pragmático, defendemos o apoio ao sistema bilateral e regional de comércio. Um abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima semana. Amém.